Na guitarra portuguesa, Luís Guerreiro. 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 Quando a noite nos procura, Luís Guerreiro. Na guitarra portuguesa, Luís Guerreiro. Acho inúteis, Luís Guerreiro. Quando voltaram a cantar, Luís Guerreiro. E não deixeis, 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 Luís Guerreiro. E não deixeis. Acho inúteis, Luís Guerreiro. Quando desejo é certeza. Acho inúteis, Luís Guerreiro. Quando desejo é certeza. Quando desejo é certeza. Quando desejo é certeza. Esta hora de forneça. E não deixeis. E não deixeis. Esta hora de forneça. Obrigado.